e virou a vacina o menino a vacina e é e é a vacina e é e é bom dia batalha boa noite coisa com mais mais vídeo do artim 10 dessa vez ele vai falar sobre o deadpool e wolverine ou deadpool 3 e sem dar muito spoiler eu tenho um parecer que para mim isso daí é aquele filme que a galera não quer deixar a empresa a galera fazer piada com a empresa nisso eles escolhem fazer algum personagem bem-humorado e para fazer as piadas que eles querem que serão feito com essa empresa então para mim o filme ele ficou um tanto quanto chato ele para mim é inferior aos outros anteriores pelo final das contas é uma hora e pouco sei lá parece que é mais do que uma hora onde vai ficando toda hora piada com a Marvel e com a Fox e a maior parte das piadas se você não assistir aos outros conteúdos muito antigos que mano ele pega parada de Blade de x-men 1 x-men 2 x-men 3 e de Quarteto Fantástico e que eu acho que a galera que tá ainda assistindo da make familiar mais 18 dá a entender que assistiu esse conteúdo mas só que ainda acho muito difícil a galera ter assistido e se lembrar do que vai estar assistindo para entender as referências em si eu não achei esse filme tão engraçado porque de novo era uma piada sobre a Marvel e a Fox a todo momento então para mim perdeu não sentiu o tesão não sei de a vontade de rir em si uma hora ou outra com a piada da velha usuária de drogas grandes quantidades me trouxe risada olha isso daí não me trouxe em alguns momentos o Deadpool eu achei que mano ele suportar eu tava querendo só que alguém calasse a boca dele e a cena de a ação e se são bem boas e a luta dele com Wolverine para mim ela não tem efeito algum porque como os dois são imortais então a gente só ver os dois se e só que ano tá ligado é só uma aos dois se punha tanto durante muitos minutos no filme você fica vendo tá beleza ele furou aqui a tá beleza ele só que aqui a tá beleza ele deu tiro aqui e eles vão ficar se curando porque eles não morrem então não tem nenhuma preocupação coisa do tipo e é isso para mim acho que como eu falei foi o inferior comparado com os três a história para isso daqui é qualquer coisa não que nos outros eram grandiosos os personagens aqui com adjuvante para mim são totalmente esquecíveis também não tem nenhum grande personagem para mim a melhor parte dele é quando vai subir nos créditos e mostra uns batidores do X-Men dos filmes antigos que eu sei que ele me deu uma nostalgia da hora então é isso daí vamos agora para o trailer espero que eu não tenha decepcionado muita gente mas vamos lá e eu não tenho tudo em uma louca e eu quero e eu quero usar isso para algo importante e aqui é a cena logo quando eles são mandado por lixo aonde o logo que ele é mandado na série dele pelo que eu pude entender existe o lixo só dos loks e o lixo que é para geral e eles foram mandados para esse lixo geral aí aí nisso eles começam lutar entre si e tem a primeira luta ali atrás você pode ver o logo do Centurifox tá ligado é uma coisa que eu não consegui entender uma coisa que eu não consegui entender você é um ex-man o que é que ele é o ex-man o Wolverine você tem ele aí vai ficar só de flashback do Wolverine e outro ele três e eu não tipo esse Wolverine aí ele tem uma trama de tristeza que eu não consegui entender que pelo que parece todos os ex-man morreram porque a população pegou em armas e matou eles mas aí eu fico pensando mano se os ex-man morreram para galera usando uma clock eles muito que mereceu eles tem um trilhão de poderes extremamente fodas morreram para o cara usando uma clock aí mais que merece aqui é o começo que ele faz altas piadas com o Mad Max tá ligado e aqui eu não consigo entender porque aqui é o personagem do ex-man uma não se lembra se ele tá no dois que é o homem sapo aí pô o aqui vai aparecer o tocha humana e ele sabe contra quem tá lutando pelo menos eu imagino que sabe aí ele vai lutar contra o cara que o poder dele é controlar fogo aí ele entra em chamas e pronto mano muito burro eu acho que a piada é ele ser muito burro deve ser essa aí essa daí é irmã do Xavier que ela também é feita no cheiro é só uma maluca total como ele já viu aí aqui é o momento onde ele tá falando sobre o motivo dele querer salvar o mundo dele aí o governo ele vai lá e fica puto e começa a jogar um montão de verdades para ele aí isso os dois começam a brigar e é o que eu falei ele ficou brigando o tempão para no final a luta deles terminar com os dois deitado descansando dormindo tá ligado porque não tem como eles se matarem então é uma luta totalmente sem significado tá ligado o maior world is right here in this picture and I have no idea how to save it alone but you you know how to save E aí essa luta aqui do dente de sabre achei que foi uma boa tirada porque todo mundo espera que vai acontecer algo mágico mas ele só arranca a cabeça do dente de sabre e quem você acha que eu sou e aí aqui também no trailer que não mostra porra nenhuma de interessante mostra já o final que eles conseguem sair do lixão lá no da AVT aí ela vai lá e sai também que eles tem que ela tem o o anel final do doutor estranho que gira assim tá ligado e que pelo menos eu assisti no cinema aparecer que eu tava assistindo um brinquedo do Mcdonald esse anel achei muito bizarro o design dele que ficou sei lá tem muito estranho mas aí nisso ela vai para um sai do lixão da AVT ela falar como vocês entraram no meu lixão agora vou destruir tudo só vai sobrar agora o vazio que é onde eu moro e aí e aí e aí e aí mas aí de novo agora parando para pensar se existe mais de um vazio ou ela tá tipo em alguma outra área aquele vazio aí tá mostrando a x23 ele salva no filme logo que não é sim e eu e aí e também a x23 ele aparecer também é um personagem que não é possível que alguém tenha gostado tanto dela que vibrou quando apareceu em tela em si aqui é um show de fanservice ao mesmo tempo de ofensa a Marvel e a Fox aí e aí que é no final quando eles vão fazer e aí e aí eles vão fazer uma piadinha sobre como o multiverso não tá dando certo e os filmes de multiverso da Marvel não estão dando certo aí começa a aparecer várias variações do Deadpool para eles lutarem contra aí tem uma ceninha de ação interessante mas aí termina com seja em muito tenebroso do Wolverine fazendo caras e bocas do lado dele E aí eu aqui ó quando eles aparecem aí se aralha ele eles agora a gente vai para a porra daria e a porra daria e aí e aí e aí e aí e dito isso como filme para passar tempo e diverte não me divertiu acho que vale mais a pena assistir é de voz 4 e velozes furiosos 10 do que assistir esse filme aí mas se por acaso você está revendo o x-men 1 e 2 ou e o quarteto fantástico e blend vai ser uma boa nostalgia você assistindo esse filme porque vai trazer de volta esse personagem então ó um beijo de se inscreve lá e me dizer o que você achou do vídeo do filme e curta e comente compartilhe para ajudar o canal falou valeu se inscreve lá